Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez e eu tô trazendo hoje mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje eu trouxe uma pessoa muito importante, minha amiga Gabi Pedrosa. Ela tá fazendo um canal novo, gente. Então, ó, primeiro link na descrição, o canal dela. Se inscrevam. Vai ter muita novidade lá e vai ter um vídeo comigo que a gente tá gravando agora. Então, se inscreve lá, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal. E segue a gente lá no Instagram, eu vou deixar os Instagrams aqui, ó. Então, segue a gente no Instagram, que é uma forma mais próxima da gente se comunicar com vocês. Lá eu posto várias stories. Isso, gente. Eu costumo curtir as fotos de vocês. Então, é isso, gente. Vamos pro vídeo. É nóis! Então, meninas, como hoje é dia das mulheres, a gente tá aqui pra homenagear vocês. Que são maravilhosas, guerreiras, lindas, heroínas. Trabalhadoras. E são tudo de bom, né? Que sem a gente os homens não viveriam, né? Porque nós somos o sexo forte. Bom, eu tava conversando com a Gabi, que é minha amiga, tipo, há muito, muito tempo. E a gente tava falando, tipo, sobre coisas que todas as mulheres fazem, já fez ou deveria ter feito, né? Bom, a primeira coisa que eu lembrei é, tipo, assim, toda mulher... Cada uma tem que ter o jeitinho, né? É. Mas toda mulher, toda mulher que fez papel de trouxa, pelo menos... Deu vários. Eu já várias vezes. Toda mulher que teve aquele namorado pilantra, safado, que fala que tá indo dormir, na verdade, tá indo pra balada. Nossa! Você é o que mais tem, na verdade. Toda mulher, toda mulher. É isso, gente. Tipo, várias vezes o meu namorado falava, tô indo dormir, amanhã a gente se fala. Ainda, safado, tava onde? Na balada. Na balada, né? E nem visualizava o WhatsApp, né? Pra falar, tô indo dormir. Ou em um rolê, né? Tipo, uma social e, às vezes, não quer levar namorado e vai escondido, né? Gente, toda mulher já vem papel de trouxa. Eu acho que a maioria dos seres humanos já vem papel de trouxa. Mas, gente, mulher é um bicho pra ser trouxa? Tá seu pra ser trouxa, né? Outra situação, gente, quem nunca fez xixi na rua? Tipo, você tá numa festa, não tem um banheiro, você não pode usar um banheiro, a gente faz o quê? A gente abre a porta do carro, ou nem isso. A gente coloca um monte de amiguinha na frente, pra lá embaixo. Cada um põe sua blusa. E faz xixi, né? É um prazer, assim. É um xixi, tem... Ah, a gente faz xixi no chão. É, tá bêbada, ela falou um xixi aqui mesmo. E, às vezes, nem tem papel e é isso. Todo mundo passou por isso. Bom, uma situação que acho que a maioria das mulheres, gente, faz, que, tipo, eu tô fazendo muito agora nesse vídeo. Gente, eu não sei vocês, mas eu, o tempo inteiro, assim, eu no cabelo. O tempo inteiro. A gente só tá assim, a gente tá botando as mãos. E, principalmente, quando a gente tá se vendo em algum lugar. Tipo, assim, a gente consegue se ver numa tela, tipo, espelho, alinhão. As duas juntas. Quem não carrega um espelhinho? Quem não se vê no visor do celular? Tem que dar uma cumprida na minha bolsa, porque eu... Quem não abre a câmera frontal só pra ver como tá o cabelo e fica jogando. Joga pra um lado, joga pro outro. Aí, eu aproveito e já faz um vídeo e já fica se vendo. É, gente, é coisa de mulher. Toda mulher, gente. É a maioria. Tem uma melhor amiga, né? E, tipo, assim, eu chego na Gabi... A Gabi que terminei com ele, agora é feio. Aí, a gente pensa... Aham, terminou. Passa, é, a gente consola, né? Passa dois dias. Ai, a gente foi um pouco de amor da minha vida. Melhor amiga, a gente sempre fala, né? Mas a gente dá conselho, mas a gente nunca segue o nosso conselho. E melhor amiga, gente. É um negócio que a gente pode fazer pra bater, né, gente? Porque a gente, às vezes, mulher... É um sexo, tipo, tão vulnerável, assim, sabe? A gente é tão emoção, que, às vezes, a gente... Tipo, tira a nossa própria razão por emoção, né? Eu, pelo menos, já agi muito pela emoção, por amor, por gostar, por sentimento. E a gente só um pouco, né? Gente, boa só, ó. Só se ver. Mas a gente vai pro céu, porque nós somos boas. Gente, quem nunca deixou o batom, pediu pro boy, guarda aí, que depois eu pego. Não, não, tô canto, né? Muito, tipo, eu faço isso sempre. Eu saio da minha casa, tipo, quando eu vou pra balada com o Danilo. É bem difícil a gente ir pra balada, mas eu vou pra balada com o Danilo, ou vou pra alguma festa, alguma social. E é tipo, mano, a gente vai de batom e a gente sempre quer levar, né? Mas a gente nunca quer carregar. É, e o namorado sempre fala... E aí a gente fala assim... E no final é uma pinça. E a gente coloca tudo no bolso do namorado. Porque a gente sempre faz de vestido, né? Nunca tem bolso vestido. Sempre põe no bolso do namorado, que o bolso é maior. Aí fica aquele bolinho no bolso do namorado. E fica puto, né? Porque fica levando as nossas coisas e toda hora a gente quer passar. Toda hora a gente quer pegar. Bom, toda mulher tem uma amiga... Por mais diferente que você seja, toda mulher tem uma amiga que se acha muito parecida e que chama de gêmea. Verdade. Quem nunca? Quem nunca teve uma gêmea na vida? Gente, é tipo, você se dá bem em tudo. Você é historicamente... Uma lê o pensamento da outra e... E fisicamente, tipo, se parece assim, ó... É que a gente não é, né? Ela é linda. É, já tá desse jeito. É, às vezes nem parece. Tipo, olho puxado e tal, mas a gente chama de gêmea. Porque a gente, tipo, se afei soa tanto com a pessoa que a gente acabou chamando de gêmea. Amiga, e aquela situação que você quer usar aquela calça branca, aquela roupa maravilhosa, você tá naqueles dias? Tipo, meu Deus. Mas é triste. Gente, não tem o que fazer. Porque você tá naqueles dias, você não pode dar um espirro, que o negócio parece uma cachoeira, né? Não pode. Não, não pode. E aí você quer o quê? Você quer usar a bendita. Mas eu tenho uma dica, sabe o que eu faço? Toda vez que eu uso, tipo, calça branca, roupa branca, é uma camisa na cintura. Uma camisa jeans. Aí ficou tipo... Mano, e uma vez, uma vez eu tava na escola, né? E tipo, eu gosto muito de roupa branca. E eu tava usando roupa branca. Mas eu já era mocinha. Eu já sabia que eu ia... Que eu tava naqueles dias. E eu já tinha noção que podia manchar. Só que eu amarrei uma camisa. O que aconteceu comigo? Começou a vazar pelas pernas, gente. E eu não sabia como eu ia esconder a parte da frente. Aí eu fui com a camisa assim e levei a bolsa aqui, ó. Marrei as alças da bolsa aqui e fui andando, chutando a bolsa. Gente, constrangedor. É, super normal. Muito constrangedor isso. E toda mulher, quem nunca, né? Foi convidada pelo boy pra ir pra uma festa, uma festinha. Aí você vai e se arruma toda, se arruma inteira. Produção, põe cílios, passa rima, passa batom. E chega na festa, tipo, uma social. Cinco pessoas no sofá, um narguilho no meio. Meu, dá muita raiva, né? O que você pensa que você me arruma inteira. Gente, homens, deduza. Não é festa. Festa é festa. A festa a gente chega no brilho, no glitter, na purpurina. Fala assim, é uma social. A gente vai ficar lá de boa. Não, você põe salto. Você põe salto no pé, né? Pra você ficar sentada, né? Não, e o pior é que as outras meninas olham, tipo, assim, Nossa, ela veio de salto. Tipo, aí já começa o comentário do aí, né? Nossa, ela tá sendo expuxiço. É ridículo, a gente se sente super mal, sério. E por falar em comentário ruim, gente, quem nunca fez amizade com uma menina porque ela não gostava da mesma inimiga? Não! E, tipo, a gente pega a afinidade com a pessoa porque ela não gosta da mesma pessoa que você não gosta, né? Tipo, eu não gosto da fulana. Nem deu! E a gente, ai, vamos ser amiga. Ou então você tem uma amiga, essa amiga sua não gosta de uma fulana que você nem conhece, você pega as dores dela e você também não gosta dela. Eu também não gosto dela. Meninas, é errado você gostar da inimiga da tua amiga, tá? É, gente. Se você tá sendo amiga da inimiga da tua amiga, você tá sendo amiga errada. Não, não pode. Você descobriu o que tá acontecendo. Não pode acontecer. Ou você faz a sua amiga fazer as fases com a inimiga ou você não pode ser amiga da inimiga. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas, meu, eu vou pra casa do meu namorado, tipo, na sexta e volto só no domingo. Até esquiça que eu tenho em casa, né? E, meu, tipo, a gente vai levando roupa, né? Porque a gente não vai voltar. Aí esquece a escova de dente, esquece uma calcinha. Aí teve uma vez que ele pegou, ele abriu guarda-roupa dele na segunda-feira, né? Porque, às vezes, a gente até fica na segunda, né? Viu pra mim e falou assim, Nossa, mas tem tanta roupa sua aqui. Tem até escova de dente. Vê se não vai esquecer a sua calcinha. Tipo, oi? Você mesma, fala pra mim. Pega essas coisas. Traz aqui pra minha casa pra deixar algumas coisas aqui. Aí vira pra mim e fala isso. Meu, não, tá de socar. Homens, não façam isso. Meu, o engraçado é que, tipo assim, quando o Danilo morava aqui em São Paulo, o guarda-roupa dele tinha uma parte que era a minha parte, entendeu? Ele separou, tipo, eu sempre levava as minhas coisas, deixava em bolsa, em mala. E voltava pra casa, pegava mais roupa e levava. Ai, eu também tinha visto isso. E aí, tipo, tem a minha parte. O guarda-roupa no guarda-roupa dele. E toda mulher também já passou por isso. Amiga, ele terminou comigo de novo. Tadinha. E aí ficava, não fica assim. Ele não valia nada, ele não valia nada. Não, aí você chora mais ainda. Aí você chora mais ainda. Ai, você chora mais ainda. É, eu sou afim, entendeu? Mas você vai fazer de novo. E depois apanha na amiga, porque você volta com o boy. Não adianta. Todo mundo já passou por isso, gente. E qual mulher nunca passou por isso? Ai, amiga, eu conheci. Ele é tão lindo. Ele é tão lindo. Sim, ele trabalha, estuda. Ele já tem a própria casa. Ele é um futuro, né? Sim. Não, mas ele é de Ares. Ai, então esquece. Gente, toda mulher, eu sei vocês, mas meu sonho sempre foi namorar de aliança. Eu acho tão lindo. É uma coisa que, tipo, gente... Você fica tão boba. E aí, depois que a gente ganha aliança, tipo, a gente começa a falar gesticulando. Ai, você tá vendo? Tipo, as fotos. Não é mais foto assim. É assim, ó. É. Entendeu? Não é pra querer se pegar o tempo todo. Não é pra se pegar na cara, não. É porque a gente se sente tão importante, gente, que a gente começa a conversar assim, ó. E quando tem uma inimiga no rolê, uma menina que, tipo, tua amiga não gosta, aí a menina tá passando e você chega com tua amiga. Ah, sua amiga. Amiguinha. Não é mesmo, a sua amiga. Sua amiga. E amiga que é amiga, a gente ama de barco, vagabunda, piranha. Verdade. Tudo isso, né? A gente chegou pra dia por dia, não, filha. Oi, amiga. Oi, linda. Não, é. Oi, sua vaca. Você tá bem piranha. Você sumiu. Você não vai viver, o vagabundo. É, sua galinha. É assim, não... A gente era só assim mesmo. Tipo, as pessoas olham as nossas conversas e ficam tipo, Ah, você que são amigas mesmo ou são inimigas? Mas aí, as inimigas, a gente fala, Oi, amorzinho. Oi, flor. Gente, não suporta, gente, na moral. A gente dá pra ver que é uma coisa, tipo, síndrica. Bem forçada. Gente, e que menina nunca espremeu os peitos no sutiã? Ou colocou um sutiã embaixo pra dar aquele volume. Gente, tipo, não que eu tenha peitão, mas, tipo, eu tinha muito menos e o sutiã até machucado. Eu sempre pedi o peito pequenininho até hoje. E, gente, tipo, é muito truque. Porque, gente, então você quer ter peitão, não precisa colocar silicone, assim. Não, pega um sutiã menor, assim, ou semel, né? Ou põe dois, ou coloca, sei lá, tipo... Isso, foi tudo, minha filha. Coloca um decote, arrasou. E quando você tira uma foto que você ficou, tipo, linda, maravilhosa com a amiga, aí a amiga, 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 essa não, vamos tirar outra. Vocês tiram, vocês fazem um álbum de foto, né? Um book de foto, tipo assim. Que as duas não concordarem com a foto. Não, e o engraçado é que o que você tá bonito, a tua amiga nunca gostou. E o que você tá feio, ó. Amor, a gente tava tirando foto aqui, a gente tava, tipo... Aí você acaba postando a foto que você tá bonito e ela que ela tá bonita. Aí ela te chama e fala, amiga, você tá louca. Por que você postou aquela foto? Eu tô indico. Verdade, gente, isso acontece com todas as amigas. Gente, e parece que salão de beleza é antidepressivo, né? Porque a gente tá triste com qualquer coisa. Tipo, o boy terminou com você. E vai pro salão. A gente quer ficar mais bonita, a gente quer ficar mais feliz e a gente acaba saindo de um bacão. Não, a gente sempre faz uma cagada, né? Ou pinta, ou corta. Gente, brigar com o boy. Qual que é a decepção na tua vida? Você vai mexer no quê? No cabelo. No cabelo. Você corta e, tipo, você fica, meu Deus, por que que é minha? Aí você colar e você fica depressiva. Aí, tipo, acabou sua vida, né? Porque brigou com o boy, acabou tá uma merda e você... Você vai pra ficar mais bonita. Você sai horrível do salão, coloca a culpa na cabeleireira e a vida tá horrível. Mas, gente, quando a vida tá péssima, o cabelo tá hidratado, a sobrancelha é feita. Ai, filha rasa. Não tem paz maior no nosso coração, né? Toda mulher gosta de se ver bonita, se sentir bem consigo mesma, né? E cabelo hidratado, que não é o meu caso, né? Nossa, de Deus. E cunha bem feita, sobrancelha. Gente, a gente se sente em princesa, né? É verdade. É outra coisa. Tipo, você... Tipo, parece que revive de novo, né? Tipo, você acorda e fala, ai, tô maravilhosa, eu vou sair. Deixa esse boy pra lá, vamos arrumar outro. E aí, tem que ser aqui. Tem que ser aqui também. Às vezes não é tão fácil, assim, né? Mas tem que seguir, gente. A gente precisa do nosso amor próprio e de qualquer coisa, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi especial pra todas as mulheres guerreiras do Brasil, né? Pra todas as mulheres do mundo. Porque, gente, sem a gente, os homens não são nada. Verdade, não tem como. A mulher tem o dom do amor, a mulher tem o dom de dar a luz, de ser mãe. Ser mãe é tão maravilhoso, gente. E mulher não precisa ser sua noiva, tua esposa, tua namorada. Nem que seja tua grande mãe, a tua grande irmã, tua melhor amiga. A gente sempre precisa de aquele apoio feminino, né? E mulher é um sexo forte sim, gente. Não tem quem prova o contrário. Porque se o homem sentisse metade das dores que a gente sente... Fólica, dor de carto, dor de carto, dor de cartão. Então, marca tua mãe, tua amiga, tua irmã, que já passou por alguma dessas coisas. Se você se identificou com alguma dessas coisas também, comenta aqui embaixo. Já deixa teu like e se inscreve no meu canal. O primeiro link da descrição é o canal da Gabi. Então, se inscreve lá, curte o vídeo dela, que vai sair comigo. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou desse vídeo, eu trago outro vídeo pra vocês com a Gabi, que ela é muito maravilhosa. E um beijo pra todas as mulheres em especial. Feliz dia das mulheres, gente. É nóis!